Criado em 1986, o bairro do Benedito Bentes tem hoje cerca de 200 mil habitantes distribuídos em vários conjuntos habitacionais. Pensando no desenvolvimento dos jovens e adolescentes, uma audiência pública realizada no bairro reuniu diversos órgãos e segmentos da sociedade para discutir questões de segurança e inclusão social. A partir disso, a Secretaria de Esporte e Lazer do município, em parceria com a Propaz e Ardabem, realizaram no último fim de semana o projeto Integração do Esporte pela Paz. O Benedito Bentes é dado por dados estatísticos, um dos bairros mais violentos de Maceió. Tanto é que aqui foi contemplado com o projeto da Secretaria de Esporte, com o PELC e Pronasco, com o Ministério da Justiça. E numa audiência pública, o Esporte foi assim convidado e foi muito importante para a gente, nós ficamos lisonjeados por ser um dos instrumentos de administração social mais importante. Então, nasceu junto com a Organização Propaz e com a Ardabem, que é a associação esportiva daqui, com o Centro Comunitário que desenvolve o núcleo do PELC, para que nós pudéssemos fazer esse final de semana com muita atividade cultural, muita atividade esportiva, inclusive reabrindo a pista de bicicleta que estava fechada, possibilitando a primeira etapa do campeonato alagoano. Esse evento aqui pode ser um embrião, um piloto, que a gente mostra como ações integradas do esporte, da cultura e da educação, é de fato a única possibilidade de a gente tirar a nossa juventude que está sendo tragada pela violência do tráfico. A violência, ela tem saída, falta cada um dar um pouquinho de si, e a voluntariedade é o caminho, estamos aí, o PELPAES é isso. Quando não tinha isso aí, a gente ficava lá na rua, brincando, não tinha nada para fazer, aí eu vim participar aqui um pouquinho. E a corrida aí, o que você achou? Achei legal, né? Infelizmente o cara ganhou de mim, mas foi melhor do que estar na rua, né? Temos muitas brincadeiras, estou jogando bola, agora eu fui fazer corrida, é muito bom. Se aqui em Maceió, tiver em vários bairros, sempre uma brincadeirinha dessa, vai incentivando a garotada nova que está surgindo aí, né? Então, acho que isso é de muita valia para o esporte mesmo. Tchau, tchau. A prefeitura, através do posto Amílio de Focão, se faz presente na ação da Secretaria do Esporte e Lazer e desse trabalho que a comunidade, através da ArdaBem, que é uma associação que trabalha as crianças que estão na faixa de risco. Então, a saúde é um papel da prefeitura, é um papel do poder público, e nós estamos colaborando com extrema satisfação dessas iniciativas. Centenas de pessoas puderam conferir diversas atrações culturais e esportivas e ainda a primeira etapa do Circuito Alagoano de Bicicróis, uma pista totalmente reformada. A gente pretende, com a nova estrutura, ver, fazer uma coisa mais organizada, com dias de treino, com professor de educação física, a gente consegue captar mais atletas, esses jovens que no futuro vão ser cidadãos, bem conceituados, tirados do esporte, do BMX. Quero também aproveitar a oportunidade que vocês estão me dando e agradecer ao secretário Eduardo Canuto, que esteve aqui há um ano e pouco atrás, ele não era nem secretário ainda na época, e viu a nossa situação e se promoveu e ficou de seguir conosco na batalha. E aí ele vem seguindo e a prova está aqui, a realização, a pista construída, ele veio presente, então... Desculpa aí que eu até fico emocionado, cara. Foi muito elo também. Valeu! Com o sucesso dessa integração do Esporte pela Paz, o Esporte Campeão fica na torcida, para que o projeto cresça e apareça em outros bairros de Maceió. Eduardo, um beijo, meu querido! Valeu! Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.